Essa cidade é o terceiro baile noite da fantasia. É sábado vinte e três de fevereiro às vinte e duas horas no clube de campo Planalto de Carpina. A animação fica por conta da cantora Angélica Power e os matutos. E ainda tem a super orquestra de frevo do maestro Túlio. Participação especial do bloco Lira do Carpina. O homenageado do baile será o nosso querido e saudoso Joca de Sá. Traga sua família, prepare sua fantasia. Venha participar do terceiro baile noite da fantasia sábado vinte e três de fevereiro no clube de campo Planalto de Carpina. O casal com a melhor fantasia irá ganhar um inesquecível viagem. Reserve sua mesa pelos fones nove noventa e o dezoito quatorze noventa e um ou nove nove sete três três oito oito zero sete. A gente se encontra lá!